O que é isso? Eu acho que tá prometendo coisa demais pro que ele realmente faz, mas ainda assim, é um bom sabonete. Eu gosto muito da água micelar, eles já tinham água micelar muito boa, daí eles lançaram um gel de limpeza facial com os mesmos ingredientes, mas pra uma proposta diferente aí. Você lava o rosto e... acabou. A água micelar deles, quando eu voltei de viagem, eu trouxe vários, coloquei lá na lojinha. Se vocês não me seguem no Instagram, se eu tô perdendo tempo de vocês não me seguindo lá no Instagram, assim vocês ficam de fora das novidades que chegam na lojinha, principalmente das promoções que eu faço por lá. Se você não me segue, por favor, segui. É arroba herdeira da beleza. Daí, o que é que acontece com esse sabonete? Eu tinha... eu tô até com a marca aqui, mas vocês estão vendo? Se vocês voltarem lá nos vídeos antigos, vocês vão ver que eu tava com um cravinho aqui, mas era um cravinho que tava numa camada mais profunda da pele e não tava conseguindo tirar. Daí eu comecei a usar esse sabonete aqui e ele saiu. Ele saiu. Eu não sei, eu não sei. Não tenho como provar, nem como comprovar que foi o sabonete que expeliu o cravo, mas coincidiu justamente com a época que eu comecei a usar ele. Então, talvez a gente venha se prestar atenção nesse lançamento aqui da Garnier. Depois que ela veio meu rosto com o sabonete da Garnier, eu hidratei com o Urban Skin Detox da Nivea. Eu nunca me temei com os hidratantes da Nivea, nem com aquele da Latinha Azul, nem com aquele do Potinho Branco, o Soft, porque eles me davam isso. Não era minha espinha, mas eram aquelas bolinhas tipo de enfolado, sabe? Mas aí eu andava viajando e tinha propaganda desse hidratante aqui em todo lugar. Tipo, em todo lugar tinha propaganda dele. Eu falei, talvez ele mereça uma chance. Talvez ele mereça uma chance. Daí eu comprei. Só que assim, chega aqui pertinho, chega aqui pertinho da Nivea. Bora conversar sobre esse detox aqui. Gente, detox não existe. Detox não existe. Se você tem rum, se você tem fígado, se você tem pulmão, você não precisa de suco verde. Detox foi um termo inventado pela indústria pra poder vender dieta, produto, suco, substância, vitamina, cápsula disso. O cápsula daquilo, bora parar. O organismo da gente libera as toxinas naturalmente. Se você tem uma dieta equilibrada e bem nutritiva, você não precisa de nada que tenha detox no rótulo. Porém, porém, eles estavam com uma campanha, para além desse detox, eles estavam com uma campanha também das pessoas que vivem na cidade e que precisam manter a pele limpa de toda a poluição da cidade grande. Eu acho que eles pecaram nisso aí. Eu acho que eles pecaram nisso. É um bom creme, é um ótimo, é um ótimo creme. Mas eu acho que não precisava desse apelo no marketing, sabe? Mas, enfim, continua sendo um bom creme. Continua sendo um bom creme. Cheguei aqui vocês pertinho de mim pra vocês verem tudo que tá acontecendo. Agora sim vamos falar da base. Agora sim tem a base. Eu vou usar a Descentual Skin Fluid Foundation do Kevin Alkwan. Kevin Alkwan, pra quem não sabe, foi um maquiador brilhante. Ele já se foi, não tá mais entre nós. Só que antes de partir, ele deixou uma linha de maquiagem maravilhosa. Já tive a oportunidade de testar alguns produtos dele e, ora, bem legais. Olha a aguinha. Olha a aguinha super fluida do jeito que eu... Ui! Opa! Opa! Gorta, gorta. Caiu uma gotinha aqui pra fora. Uma gotinha dessa deve custar uns 15, 20 reais. É. Ela não é barata não. Ela, por um acaso... Eu já expliquei isso aqui pra vocês. Ela, por um acaso, ela tem a cobertura leve. Mas não significa que uma base fluida desse jeito vá cobrir pouco. Isso vai depender da quantidade de pigmento que ela tem. Kevin, ele foi responsável pela linha... Eu acho que chama Revlon Naked. Que foi uma das primeiras linhas de maquiagem na década de 80 ainda. Que tinha base, tipo, pra todo mundo. Desde as peles mais claras até as mais escuras. Então, assim, ele tem um trabalho que a gente deve... Que a gente deve respeitar. A base, ela é muito cheirosa. Bem perfumada, mesmo assim. Mas não é aquele perfume enjoativo que vai ficar na pele. Depois ele some. Mas a experiência da gente estar passando um produto tão cheiroso assim na cara... Eu gosto. Eu gosto. Sobre a cor, eu gostaria que ela fosse um pouco mais amarelada pro meu subtom. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais amarelada. Mas ainda assim, eu consigo trabalhar bem com ela. Ela tem uma cobertura leve. Como deu pra perceber, não tapou a manchinha que eu tenho aqui na testa. Mas não é uma coisa que me incomode. Pode ficar aparecendo, não me incomodo com isso não. Só que ela melhora o aspecto. Melhora a aparência da pele, sabe? E eu valorizo muito produtos assim. Porque não fica parecendo muito que você tá de maquiagem. Fica uma coisa assim, tipo... Você tá de maquiagem ou não tá? Tá de maquiagem ou não? Me diz! Tá de maquiagem ou não? Entendeu? Fica aquela dúvida assim na cabeça da pessoa. E eu gosto muito. Eu tava com a pele bem hidratada antes de começar o vídeo. Por isso que ela ganhou esse acabamento mais natural. Mas se não fosse hidratante, talvez ela fosse ficar um pouco mais mate. Um pouco mais sequinha na pele. Hoje não tem corretivo novo pra gente testar. Então eu vou passar um pouquinho da base aqui na olheira. Fazer como se fosse uma segunda camada. Só mesmo pra mostrar pra vocês que a cobertura dela é construível. Olha só. Dá pra gente fazer uma segunda camada e conquistar uma cobertura mais alta. Ela ficou um pouco mais clara aqui no topo da minha testa. Daí eu tô devolvendo essa cor natural com um pouquinho de contorno. Mas é bem pouquinho mesmo. Porque eu não quero exagerar muito hoje. Hoje eu não quero exagerar. Mas amanhã, veja bem, eu posso mudar de ideia e fazer uma maqueta de drag aqui, né? A última vez que eu usei esse gelzinho aqui de sobrancelha, eu esqueci de falar da onde era, da onde veio. É da Luizance e veio na minha Afrobox. Afrobox, pra quem não sabe, é um serviço de assinatura daqueles mensais, sabe? Que a gente assina e recebe uma caixinha em casa todo mês. Daí veio um monte de coisa. Inclusive esse gel de sobrancelha aqui. Agora tem novidade, tipo novidade mesmo. Novidade quente, novidade quente. Que é essa palitinha de iluminador aqui que Dona Shakira Menezes me deu. Se vocês forem assistir meu vídeo com Dona Shakira, eu vou deixar passando aqui no card caso vocês não tenham assistido. Porque, ó, ficou bem legal. A Ruby Rose tá lançando coisa direto, né? Eu não tô conseguindo acompanhar. Eu não tô conseguindo acompanhar. Mas eles lançaram essa palitinha de iluminador aqui. Que eu achei ela prática. Vamos com calma, porque eu tenho uma opinião já formada. Já testei várias vezes em mim, em outras pessoas, inclusive. Eu achei uma paleta bonita. Várias opções. Uma paleta bonita, democrática. Tem desde um tom mais clarinho aqui, até um tom mais escuro. Achei isso legal. Achei isso legal. Só que o que acontece? Eu achei esse iluminador um pouco grosseiro, assim, né? Eu achei ele um pouco grosseiro na pele, sabe? Na minha pele, talvez não dê pra perceber isso direito, porque eu não tenho tantos poros abertos assim. Mas essa não é uma paleta pra quem tem problemas com poros aqui ao redor do nariz, no centro do rosto, sabe? Porque ela vai acentuar muito. Ela vai acentuar muito, muito mesmo. Ah, Tassi, mas eu já comprei essa paleta. O que é que eu faço? Usa como sombra, porque como sombra é um produto muito interessante. Olha a menina. Como na câmera tá bonito, gostei. Na câmera tá bonito, mas na vida real não tá tão bonito assim, não. Ele tem uma partícula muito grande, muito grande e muito grosseira também. Não tá tão legal assim na vida real, não. Mas tem uma cor bonita e pra vídeo, ó. Bom, talvez aí seja um produto legal pra fazer foto, fazer vídeo. Porque realmente na câmera fica um produto muito interessante. Mas na vida real, eu gosto muito desse efeito, ó. Oi? Gente, é muito esquisito porque na vida real ele não tá tão bonito. Mas na câmera... Eu tomando ele na câmera tem um brilho lindo. Ele tem um brilho lindo pra câmera, pra câmera. Agora na vida real não é que ele seja ruim. Mas ele também não é o meu favorito, sabe?